Como molhar o jardim? É uma das perguntas que é muito, muito feita por muitas pessoas. Quanto de água que eu jogo? Quanto tempo de água eu jogo? Quais horários? Melhor se é de manhã, se na hora do almoço eu posso jogar água, no pão sol forte, se é no fim da tarde. O que tem questões carativas podem ser resolvidas, mas é uma das perguntas mais difíceis de responder diretamente. E muitas vezes o vaso, a pessoa pergunta quantos litros de água que eu jogo nesse vaso, ou quantos ml de água eu jogo nesse vaso, é todo dia uma vez por semana. Ninguém, ninguém, o melhor que seja o profissional, não vai conseguir dar uma resposta direta para você. Então vai mudar muito essa relação de água, planta, com várias funções. Então vamos falar um pouquinho dessa relação de água, que é uma relação muito importante para o profissional que trabalha no dia a dia com jardinagem. Que essa pergunta é constantemente feita e não tem uma resposta pronta. Cada situação, mesmo em locais, no mesmo lugar, na mesma cidade, às vezes no mesmo condomínio, você tem microclimas dentro da sua casa, no mesmo jardim. Você tem microclimas, você tem um cantinho ali que tem o muro, um corredor entre a casa e o muro, no qual ali a ventilação é menor, a insolação é menor. Nesse local, por exemplo, é um local que vai necessitar de menos, sabe? Então a irrigação profissional hoje é extremamente importante. A irrigação que mude os setores. Porque hoje a gente tem projetos e tem projetos. Projetos que eu falo entre aspas, que a pessoa quantifica ali tantos médios de tubo, tantos aspectos, e bota ali o setor, um setor, por exemplo, de talude, igual o volume de água do setor de uma área plana, ou suave inclinada. Então já está incorreto só de fazer isso. Então tem que fazer um projeto com fibras idôneas. Então nós temos várias fibras idôneas aí no Brasil, que fazem bons projetos, e eu te falo que vale a pena pagar por um bom projeto. Um projeto mal feito, depois para consertar, é praticamente fazer novamente o sistema de irrigação. Então eu prefiro esperar um pouquinho, economizar, pagar por um projeto bem feito, e em cima desse projeto bem feito, executar um projeto de acordo com aquilo que foi determinado no papel. E para isso esse profissional tem que ter conhecimento. Mas vamos à questão da área. Quais são as variáveis para isso? Primeiro, período do ano. Qual local que eu estou? Estou num local, estou no Nordeste, estou no Norte do Brasil, que normalmente tem um clima mais quente, normalmente tem mais umidade, o ar tem uma umidade relativa maior, estou no Sul, que o período de inverno é muito frio, estou no Sudeste, essa relação. E o Brasil, o país continental, varia muito já, só em períodos do ano. Estou no Primavera, estou no Verão, estou no Outono, estou no Inverno. Qual o período que eu estou? Já vai avaliar a quantidade de água, período que eu jogo, tudo isso já varia também. Então são fatores importantes para serem olhados. Qual o outro fator? Qual é o tipo de solo que eu coloquei aqui no meu vaso, ou que eu tenho no meu jardim? É um solo mais arenoso? Se aquele solo for mais arenoso, a água passa mais rápido e vão ter que irrigar com uma frequência maior. Se for um solo mais arenoso, a água passa mais devagar. Então vão ter que irrigar, talvez, até espaçando. Um dia, dois dias, se for um vaso que está dentro do ambiente interno, ali não tem uma ventilação direta sobre ele. Se for um vaso em uma cobertura, que está em uma área aberta, que está com o sol e o vento correndo, você vai ter que irrigar com mais frequência e pôr fatores, micro-organismos, que auxiliam ali a manter umidade na região da raiz. Então hoje a gente tem produtos aí biológicos, tecnologia, que auxiliam isso. Então isso tudo vai ajudar a você a pôr mais água ou não. Mas uma coisa importante que a gente pode generalizar, primeira coisa, é tentar colocar o dedo na terra. Se a superfície está molhada, é sinal que ali por baixo tem mais água. E se for errar, erra por água a menos. Nunca água a mais. Água a mais apodrece o sistema adipular e mata as plantas. Então água em excesso, local que fica empossado o ar, local que fica encharcado, você tem sempre plantas, não importa se é jardim, não importa se é vaso, em piores condições do que aquelas plantas que mesmo teve um estresse hídrico, mas não foi tanto. Claro que todo estresse não é bom sentado, mas a gente trabalha de forma que aquela planta tenha sempre água disponível para ela, mas não de forma constante para manter encharcada a raiz e apodrecer o seu sistema adipular, dando fungos, dando bactérias e dando micro-organismos que podem apodrecer a sua saída e matar a sua planta. Então isso é extremamente prejudicial. Então quais são as situações? O dedômetro, então é uma boa forma da gente visualizar ali na prática se está úmido ou não, então isso ajuda bastante. Ali a gente saber, está no úmido, eu posso espaçar e não ligar a água hoje, deixar para banhar ou até depois da banhar, no caso de um vaso que está em um ambiente interno. Então falando de um ambiente interno e externo, não sei se vocês entendem bem, mas é em relação ao vento. Principalmente o vento, quando a umidade do ar está abaixo, ele remove muita umidade, tanto das plantas quanto do solo, ali na superfície do vaso, daquele local. Se o vento está, tem pouco vento naquele local, não tem circulação de ar, aquela planta também diminui o tempo, aquele solo, que ele pede a água por evaporação. Então o que mais remove ar não é o solo, é o ar com baixa umidade relativa e passando naquele local, removendo aquela umidade daquele solo, daquele vaso. Então isso faz com que nossas plantas ressequem com mais facilidade. Então se eu estou em um local que o jardim é aberto, que tem vento e todo o período que a umidade do ar é baixa, com certeza eu tenho que aumentar o volume de água e a frequência de água. Se eu estou em um local que a umidade é muito alta do ar, essa umidade praticamente não remove a água daquelas folhas, consequentemente, eu posso jogar a água mais espaçada naquelas plantas. Então isso é um fator imprescindível. Temperatura ajuda também. Se eu estou em uma temperatura maior, consequentemente, vai ter mais evaporação de água, eu vou ter que jogar a água também com maior volume, maior frequência. Se eu estou em uma temperatura mais amena, mais nublada, eu vou jogar também menor volume de água e com menos frequência também. Então são vários fatores que mesmo, você no condomínio, de um vizinho para o outro, na mesma casa, tem várias situações diferentes de irrigação ali naquele local. Então é importantíssimo a gente procurar adequar e modificar a irrigação. E uma coisa muito importante, de modo geral, principalmente para quem tem gramados, fazer cedo na irrigação pela manhã. Nunca fazer irrigação no fim da tarde, principalmente para grama esmeralda, no período de inverno, porque no fim da tarde vai ficar muita umidade na superfície do seu gramado, vai ficar ali de seis horas até nove horas no dia seguinte e isso vai propiciar um desenvolvimento de fomos. Se você faz irrigação no início da manhã, cinco, seis horas da manhã, você rapidamente, como for nove horas, já secou, o sol já incidiu, já secou aquela umidade, então você diminui o tempo de umidade na superfície do seu gramado. Dindo essas dicas, eu espero que tenha ajudado você, profissional que trabalha com jardinagem, a tomar decisões de quando eu vou jogar água, qual o volume que eu vou jogar. E de modo geral, para quem está na região sudeste, a gente joga entre três até cinco litros metro quadrado por dia. E quando está em um período mais úmido, isso pode ser espaçado. Vai ser todo dia, você vai fazer uso dessa água. Então, qualquer dúvida, estamos às ordens aí, mande suas perguntas que nós iremos respondê-las com o maior prazer. Um abraço, até a próxima.